MÚSICA 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 E o DJ, o epicentro das baladas. Sim, 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 sim. A Chaixão, a Chaixão. A Chaixão com o dedo no chão. A Chaixão com o dedo no chão. Coisa linda! A Chaixão com o dedo no chão. Oh coisa boa, oh coisa linda! Oh Lucio! Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Laute, 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 laete. Está gostoso. Todo mundo vai aprender agora como passa o taquinho no tião. Passando taquinho, passando taquinho, assim, ó. Menina linda, não tinha burguesas Se eu não fizer o capô dentro da cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar toquinho, menina Menina linda, não tinha burguesas Se ela fizer o capô dentro da cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar, passa, passa, passa Passa a talquinha, carinha Passa a talquinha, beba Passa a talquinha, sei lá Passa talquinho, passa, Silvana, passa talquinho, jagaré Passa talquinho, faz tomo cheirozinho Sim, quando tu eras pequenininha Tua mãe passava talquinho nas tuas dobrinhas Agora, menina, como você já cresceu Lembra, passa talquinho nas tuas dobrinhas Sou eu, passa talquinho, nega Passa talquinho, manha Passa talquinho no teu corpo cheirozinho Ai, delícia Passa talquinho, não é, passa talquinho Passa talquinho, não é, passa talquinho Passa talquinho, manha Passa talquinho no teu corpo cheirozinho Passa talquinho, manha Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no teu corpo cheirozinho Arrocha, arrocha Tchum, tchum Menina linda Não te aborreça Se eu não fizer, eu nunca fomento a cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar toquinho Passa toquinho, mãe Passa toquinho, mãe Passa toquinho, eu compro cheirãozinho Passa toquinho, eu compro cheirãozinho Passa toquinho, mãe Passa toquinho, mãe Passa toquinho no seu corpo Bem gostosinho assim, bem maravilhoso Passa toquinho, você fica cheirosinha Cheirosíssima É, tá gostoso Esse é o toquinho do tio, hein É, todo mundo se perfumando Vai ficar cheirosinho com a gente Simbora, meu povo Os bambas Já vou sempre em meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido Me deixa tomar tremido Sentindo o seu coração Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O tempo inteiro desejo seu ponto Estou fissurado Confesso que sinto meu bem Eu não ligo, tô apaixonado Que calor 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 Vem que a parada aí Quebre o gelo E se entrega pra mim Vai Quebra, 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 quebra Quebra o gelo Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Eu sou dos bambas Oh, 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 mamãe Só você Entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido Me deixa tomar tremido O seu astral Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O tempo inteiro desejo seu ponto Estou fissurado Confesso que sinto meu bem Eu não ligo, tô apaixonado Que calor Que calor Que calor Que calor Você Vem que a parada aí Quebre o gelo E se entrega pra mim Quebra 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 Vai Quebra Vamos lá Quebra 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 o gelo Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra o gelo amor, quebrou o gelo, demora, te amei. Muito bem, começando o programa Odorico Carvalho de hoje e começou legal aí com a Swing Dance, fazia tempo que não vinha, a galera já com saudade aqui desse grupo maravilhoso que se apresentou aí. Muito obrigado pela presença e hoje muita coisa legal no programa, artistas de primeiro nome, de primeira qualidade do nosso programa. Vamos ter aqui Chaga Santos, vamos ter Jorginho, Fredson Santos, vamos ter aula de Taekwondo aqui ao vivo, você vai saber como se defende e o que é exatamente esse tipo de luta marcial, você vai conhecer aqui no programa. Vamos ter teatro e vamos ter beleza com a garota da semana, que é a belíssima Débora Cira, tá bom? E vamos começar legal com música. Agora, chegou a hora e a vez de a gente ver aqui um dos melhores artistas do estado do Piauí, grande compositor, arranjador, maestro Chaga Santos. Amém. 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 Minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi aí que eu vi Nosso amor na poeira, poeira, presa na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Muito bem, Chaga Santos se apresentando Primeira música aí, e agora nós vamos ter mais uma segunda, em seguida a gente conversa com ele aqui Mas você já viu o que é música, né? Música de qualidade no programa, música de Dejavan E agora mais uma com Chaga Santos, vamos lá Música de qualidade no programa, música de Dejavan Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar Estou só e não resisto, muito tenho pra contar Solto a voz na estrada, já não posso parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar Vou fechar o meu canto Vou querer vir viajar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Estou só, não tem jeito, do meu braço, meu viver Solto a voz na estrada, já não posso parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vento vem terminar Vou fechar o meu canto Vou querer viajar Você me engano Você me engano pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo Vou querer amar de novo E se não é, não vou viver Já nunca, hoje eu faço Com meu braço, meu viver Solto a voz na estrada Já não posso parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vento vem terminar Vou fechar o meu canto Vou querer viajar Música Muito bem, Chagas Santos se apresentando no programa Odorico Carvalho E hoje ele veio aqui com a galera legal que eu vou já apresentar para vocês Queria dizer que hoje ainda nós não vamos ter disputa de cidades Mas na próxima quinta já está certo Vem aí a Lagoinha e Vila Nova E eu estou sabendo que uma cidade dessas vai trazer três micro-ônibus E mais doze carros com uma caravana gigantesca aqui Então vai ser uma noite belíssima com muita disputa legal E hoje nós vamos curtir isso que a gente está vendo aqui Música de altíssima qualidade, artista de primeiro renome na nossa cidade e no nosso estado Como essa que nós estamos vendo aqui, o Chagas Santos Tudo bem, Chagas? Tudo bem, Odorico? Como é que estamos aí? É um prazer novamente estar aqui, depois de algum tempo, né? Prazer é nosso, né? Já estava com saudade Você já faz parte da história do programa desde o início, né? E eu queria, eu vi essa semana uma gravação sua na internet com a Margarete Menezes, se não me engano Nara Costa, foi isso? Exatamente, a Nara Costa é uma cantora de Natal Que a gente teve o prazer de produzir o disco dela E teve a participação da Margarete Menezes, né? E eu fiquei muito feliz, porque recebi um elogio da Margarete Até brincou, dizendo que eu não era piauiense, mas que parecia ser baiano, pelo arranjo Então isso deixou a gente muito feliz E a Nara Costa é de onde? É Natal, Rio Grande do Norte Porque eu soube que o disco dela foi considerado um dos mais bem produzidos do ano É, segundo a crítica de Natal, foi um dos melhores CDs dos últimos anos E realmente eu ouvi tudo, é um espetáculo, né? E ali está o seu dedo na produção, nos arranjos, fazendo um trabalho maravilhoso Você continua tocando ou só trabalhando no estúdio atualmente? Rodrigo, prioridade o estúdio, mas de vez em quando a gente está fazendo algum evento, né? Uma coisa assim do tipo, tem algumas coisas agendadas aí, né? Beleza Nesse mês, no próximo Mas prioridade o estúdio Qual o telefone para contato? O contato é 3422-3055 e 9927-7585 Bom, hoje você trouxe aí, te acompanhando aí, o grande Valdinar É, o grande Valdinar, o grande Juninho aqui Vamos mostrar aqui O Juninho participa do meu programa desde que era desse tamanho, né? Lá na ABB, né? E também o outro Júnior aqui, que é um fera de percussão, de bateria Muito bom, muito bom Rapaz, legal Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir Djavan, né? De ouvir Milton Nascimento É coisa que eu... Vergonhosamente não rola mais nas nossas rádios Em lugar de... Eu estou sabendo que esses artistas, chagas, hoje fazem mais show no exterior do que no Brasil É... É uma coisa lamentável A gente tem que ficar com o Michel Telor e sua turma, né? Mas eu fico feliz porque quando você vai procurar um artista desse para contratar um show Geralmente você não encontra a agenda, é lotada também Até artistas mais antigos, há pouco tempo eu conversava com o Newton Cesar E ele diz que faz shows o tempo todo na América Latina, no Canadá, no Japão E você não escuta mais aquela voz espetacular de Newton Cesar Mas é por aí Bom, então... Atualmente você está gravando quem lá no estúdio? Você gravou também a Stephanie? Tem alguma coisa nova dela aí? É, brevemente Brevemente A gente já está entrando em contato, né? A gente está com alguns trabalhos simultâneos aí Atualmente estou gravando uns 10 trabalhos Estou gravando algumas pessoas de São Paulo, né? Do Tocantins Beleza Picoenses também, né? E assim vai Vamos tocar mais duas aí? Vamos Chaga Santos Mais dois sucessos no programa Dorico Carvalho Existimos A quem será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Me queres um homem lindo e que se acasacina Dormina e me feliz nos sinos ilumina Tão pouco tu vacia a lágrima e a nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina Éramos olhar nos entaques da retina A cajuína cristalina e teresina Existimos A quem será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Me queres um homem lindo e que se acasacina Dormina e me feliz nos sinos ilumina Tão pouco tu vacia a lágrima e a nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina Éramos olhar nos itaques da retina A cajuína cristalina e teresina Segura a palma Dormina e me feliz nos sinos ilumina Tão pouco tu vacia a lágrima e a vida era tão fina Éramos olhar nos itaques da retina A cajuína cristalina e teresina Oh Oh Ei, você me deixa tanto sonso Quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no teu corpo de mulher No verde dos teus olhos de menina O seu olhar de querubina faz o sol brilhar E quando é noite minha linda teresina Que te exatina até o sol raiar E de manhã eu olho pra Timor E sinto o gosto do ponte Parnaíba Desaguar então eu choro Transbortantemente De alegre gente do meu coração São três rios verdes como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olha o minha teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olha o minha teresina Como quem delira na beira do cais Ai, troca, quem troca, destroca Minha teresina não trocou jamais Ai, troca, quem troca, destroca Minha teresina não trocou jamais Ei, você me deixa tantos anos Eu se conheço como um louco de encantamento Eu desanoiteço no teu corpo de mulher No verde dos teus olhos de menina O seu olhar de querubina faz o sol brilhar Quando é noite minha linda teresina Que te exatina até o sol raiar E de manhã eu olho pra Timor E sinto o vosso bom de Parnaíba Desaclaro, então eu choro transbordantemente De alegre gente do meu coração São três rios verdes como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olha o minha teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olha o minha teresina Como quem delira na beira do cais Ai, troca, quem troca, destroca Minha teresina não trocou jamais Ai, troca, quem troca, destroca Minha teresina não trocou jamais Não trocou jamais Não trocou jamais Não trocou jamais